Vem aí o Flamengo, e vem aí o Fluminense também, Flamengo e Fluminense entrando no gramado, você ligado, no Campeonato Carioca, é aqui em Brasília, mas é Campeonato Carioca. Agora sim vem o Fluminense, lá vem o Fluminense com a sua camisa tricolor, o Flamengo com a sua camisa rubro-negra. Vamos às escalações, começamos pelo Fluminense. Fluminense escalado com o Diego Cavalieri no gol. Wellington Silva é o lateral direito, a zaga é nova, zaga contratada para esse ano, Henrique e Renato Chaves. Léo está de volta à lateral esquerda, Pierre e Cícero fazem a proteção, Scarpa, Marcos Júnior e Diego Souza fecham o meio campo. Fred joga isolado na frente, essa é a escalação do Fluminense de Eduardo Batista. Vamos agora à escalação do Flamengo de Muricy Ramalho. O Flamengo do Muricy entra em campo com o Paulo Vitor no gol, Rudinei na lateral direita. Novidade na zaga, César Martins jogando ao lado do Wallace. Jorge ao lateral esquerdo, número 6. Cueja, William Arão e Mancuejo fazem o tripé de meio campo. Marcelo Cirino na ponta direita, Guerreiro centralizado e Emerson Sheik na ponta esquerda. Esse é o time do Flamengo. Apito Juiz, vamos agora para o primeiro tempo em Brasília. 110 anos de Campeonato Carioca, o primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense em 110 anos pelo estadual fora do Rio. No estado já jogaram em vários estádios, mas pela primeira vez fora do Rio. Transmissão exclusiva do Premier, você ligado nas emoções do Fla-Flu. Fred. Bola recuada pelo César para o Paulo Vitor. Sal jogando mal, Wellington Silva. Lá vem o Flamengo, são 3 contra 3. Bola para o Cirino. Bola para o Diego Souza, jogador muito forte fisicamente. Usou o corpo, protegeu na boa. Fred tem 6 gols na temporada, o Diego Souza já fez 4. É o no alto, Renato Chaves. Lá vem o Flamengo com a sobra, Guerreiro bateu, Cavalieri. É escanteio no chute de Guerreiro. É escanteio para o Flamengo, um bom início de jogo aqui em Brasília. Acorda a torcida do Flamengo, tem escanteio. É escanteio para o Flamengo, William Arão vem tentar a cabeçada. Tem cruzamento fechado, Cavalieri, Arão domina, girou, bateu. Gol! É do Flamengo, William Arão, no momento artilheiro. Arão! Mais um gol de Arão no Campeonato Carioca. Comprança fechada, o Flamengo reclama que a bola teria saído. Pegou no Cavalieri, pegou no Fred, o William Arão. O Flamengo sai na frente. Tem que ver direitinho essa cobrança, ver se a bola saiu ou não. Cavalieri se atrapalhou. William Arão, o Flamengo está na frente. Pegou no Cavalieri, no Fred. William Arão teve calma e categoria para chutar no canto. O Flamengo, zero Fluminense. Gol de William Arão. Lédio! Cavalieri ficou na dúvida do que faria. Tentou espalmar para o lado, mas aí deu azar. A resvalada no Fred foi na direção do William Arão. Está numa fase que, quando ele bate para o gol, normalmente a bola vai dentro da rede. William Arão, de novo. Quarto gol do William Arão com a camisa do Flamengo. Terceiro no Campeonato Carioca. E vai mantendo aí nessa boa fase dele, que já tinha no Botafogo sete gols na Série B. E agora o Flamengo fazendo mais gols ainda. Vamos aproveitar para ver de novo o gol do Flamengo, a cobrança do escanteio. Vamos ver. Vamos ver se a bola ficou dentro ou não. Ela vem por cima, que dificulta. Chega alguma conclusão, Lédio? O que você pensa? Não tem como tirar essa conclusão. Muito difícil. Ela pode ter feito a curva. Agora, se ela chega a sair, é difícil. Vamos mostrar o gol mais uma vez. O gol de William Arão. É um jogo bem aberto. E faz todo sentido o jogo ser aberto. Um jogo vertical, os dois times buscando gol. Você tem um volante no jogo. Volante, volante mesmo. É o Pierre. O próprio Coetho é um jogador que sai para o jogo. Um jogador que pode jogar com o segundo volante também. Os dois times estão montados ofensivamente. De novo a cobrança do escanteio do não-Coetho. E fica duro. Saiu ou não saiu. Agora, deu. Teve o vacilo do Cavalheiro. O Diego Souza está sumido no jogo. Agora, inverteu. Caiu pelo lado direito. O Marco Júnior fica pela esquerda com o Scarpa rodando. O Flamengo, nesse momento do jogo, faz a sua melhor partida. Se você comparar com todo o jogo contra o Vasco e todo o jogo contra o América Mineira. Tanto que domina o jogo. Troca passos. O Coetho se movimenta bem. O Manco Ede também. É um Flamengo muito eficiente, muito mais presente em campo do que nos dois outros no jogo. Faz barulho a torcida do Flamengo em Brasília. Arão dividiu também. Marco Júnior. Boa bola no meio. Veio o Fluminense com o Diego Souza. Caiu. Pediu a falta. William Arão. Emerson. Rodinei. William Arão. Saiu a tabela. Rodinei entrou na grande área, botou na frente. Bateu para o gol nas carpas. Na entrada da grande área. Dribou. Dividiu. Brigou. Recuperou. William Arão. Jorge. Shake. Arão. Jorge. Shake. O lançamento do Cirino para no Renato Chaves. Cícero. Quando termina o primeiro tempo. Com um excelente ataque do Flamengo. Vamos ver aqui o William Arão. Arão, ano passado você se destacou aí. Foi o fator surpresa, digamos assim, no meio-campo do Botafogo. Esse ano você já é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca. Qual que é o segredo? Trabalho. Eu acho que eu não fico pensando dessa forma, né? Eu penso em ajudar o Flamengo. Eu acho que eu estou fazendo a minha função bem. Graças a Deus a chance que estão aparecendo para eu poder marcar e ajudar o Flamengo fica mais importante. Agora, com a quantidade de gols que o Flamengo desperdiçou, já era para atacar quanto esse jogo hoje? Ah, não sei. Eu acho que tem que ressaltar não que a gente está perdendo o gol, mas sim que a gente está criando. Continuar nessa mesma pegada, não dando chance para ele. Atento aos 45 minutos finais para a gente poder sair vencedor. Muricy foi uma grande contratação do Flamengo para a temporada, Led? Uma grande contratação. Treinador vencedor, Keryck. Vamos ver. Vamos ver. Lá vem Guerreiro na entrada da área. Tentativa com o Arão. No bate-rebate a bola fica com o Fluminense. Muricy está voltando. Sofreu uma cirurgia no passado. Tirou um ano para dar uma descansada. Saiu do São Paulo para muitos meses e vem para o Flamengo. Vem motivado, porque seus últimos trabalhos também não foram bons. Ele está acostumado a ganhar. César recuando com o Paulo Vitor. Estamos ainda no início do segundo tempo aqui em Brasília. Esse é Cuejar. Um Flamengo, zero Fluminense. William Arão. Cirino. Rodinei passou na direita. Cirino viu. Bola para Rodinei. Levanta a cabeça. O cruzamento para o Guerreiro. GOOOOOOOL! É do Flamengo! Guerreiro! Com o cartilheiro. Gol de quem sabe. Se deslocou. Sai de trás da marcação. Se antecipa. Perceba a movimentação do peruano Paulo Guerreiro. Ele vem para a frente do Henrique. Se antecipa bem. Ganha no ar. Marco Júnior. Faz a proteção. Chama a falta. Falta marcada a favor do Fluminense. Cuejar se estranha ali com o Marco Júnior. O Wellington chegou empurrando. Fechou o tempo. Fechou o tempo. O Cuejar está bravo. Marco Júnior também. Vermelho para os dois. Vermelho para os dois. Cobrança de escanteio. Toque de cabeça no canto. Cícero é muito bom no jogo aéreo. Tirou tinta da trabe do Paulo Vitor. Volta a chuveiro. Massaro é um jogador que se contunde muito pouco. Pelo Atlético Mineiro. Ele fez 214 jogos. Trabalhou com o Tite, com o Leveira, com o Marcelo Oliveira. Tinta e dois jogos. Trabalhou com o Vanderlei, com o Scolari, com o Muricy. Cirino. William Arão. Para você as emoções do Fla-Flu aqui em Brasília. Emerson chuta para fora. O Emerson disse que chutou para fora para que o Diego Souza fosse atendido. Vem aí. Gerson no lugar de Cícero. O Lédio. O Cícero também não jogou bem. Não marcou bem. Deu espaço demais. Mal posicionado em campo. Gerson é um jogador que naturalmente joga do meio para frente. Vai tentar melhorar a qualidade de passe. Encostar no Diego Souza. Que continua muito mal no jogo e no Fred. Que hoje também não vive uma grande noite. Enfim, do meio para frente. A tarde. A tarde do Fluminense é uma tragédia também na marcação. Agora do meio para frente não criou nada. A aposta do Eduardo é essa. Apostar no Gerson. A outra opção ofensiva do banco é o Osvaldo. Marcado pela irregularidade. Caixa. Colocando as pessoas em primeiro lugar. Chegamos à parada técnica. Flamengo e Fluminense com dez jogadores em campo. Cueja e Marco Júnior foram expulsos. Lédio Carmona. No intervalo você falou que um a zero ficou pouco no primeiro tempo. Flamengo começou no segundo tempo fazendo dois a zero. Flamengo continua melhor na segunda etapa? As expulsões mexeram com a cara do jogo. Flamengo perdeu um jogador. Teve que recompor a marcação. Perdeu o seu articulador. Manco Edio que fazia um bom jogo. 21 minutos no segundo tempo. É pouco, Lédio. Apenas dois jogos ele perdeu mais do que ganhou. É. Não tem dúvida nenhuma. Se esse resultado prevalecer, se confirmar, e a tendência é essa, a pressão vai ficar forte de novo. Ele ganhou uma trégua, ganhou dois jogos seguidos. Uma vitória importante, categórica contra o Cruzeiro. No Minharão. Mas hoje o time foi muito mal. E ele não resolveu com as substituições. De Minharão. Errou o passe. Presente para o Gustavo Scarpa. Fred. Gerson. Chamando a velocidade do Osvaldo nas costas da marcação. Osvaldo estava impedido. Marcado o impedimento de Osvaldo. O impedimento bem marcado. Adiantado o Osvaldo. É até alguma coisa que o próprio torcedor às vezes fica um pouco irritado. Porque o Muricy nem sempre faz as três modificações. Ele já passou vários jogos nessa temporada sem fazer as três substituições. Contra o Vasco ele só fez uma. Ele só mexeu uma vez contra o Vasco. Ele pôs o Everton no lugar do Marcelo Serena. William Arão. E aí... Melhor nem mostrar a torcedora invadindo o campo. Fazendo um protesto político. Márcio Araújo. William Arão. Wallace. William Arão. Boa bola. Rodinei. Scarpa. Ótimo corte do Scarpa. Ele acelera pelo meio. Faz o lançamento. Gerson caiu. Bola dividida. Falta. E cartão para Wallace que diz que foi na bola. Amarelo para Wallace. Falta perigosa a favor do Fluminense na entrada da grande área. Suspenso Wallace. Terceiro cartão. Os dois que estavam pendurados receberam cartões do Flamengo. Wallace e Guerreiro. Amarelo para Wallace por esta falta. Derrubando o Gerson. Pegou no braço dele. Também aparentemente pegou no braço dele. Pode ser um bom momento na bola parada para o Fluminense. Vem aí Everton no Flamengo. O leg pediu Everton. Vem aí Everton. O preenchimento no meio campo. O Fluminense está mais com a bola. Está pressionando. O Fluminense está com um jogador a menos no meio. Na marcação. Vamos ver quem bate. Fred, Henrique, Scarpa. São os três que estão posicionados nesse momento. Preocupação para Paulo Vitor. Zero Fluminense e dois Flamengo aqui em Brasília. É o Fla-Flu em Brasília. Fla-Flu do Campeonato Carioca. Momento de expectativa no Mané Garrincha. O juiz vai autorizar a cobrança. É falta para o Fluminense. Ele apita. Autoriza. Falta para o Fluminense. Vamos ver quem bate. Gustavo Scarpa no capricho. Gol! É do Fluminense! Gustavo Scarpa diminui. Scarpa de falta. Um Fluminense e dois Flamengo. Lédio Carmona. Linda cobrança de Gustavo Scarpa. Reveja. Linda cobrança de um grande jogador. É mérito finalizador, moderno. Fez um bom primeiro tempo, mesmo com toda a inconstância do Fluminense. dá uma tranquilizada no time do Flamengo. Paulo Vitor. César. Arão. Flamengo bota a bola no chão. William Arão levantou. Henrique. Vai para Douglas. Fred. Chamando o Gerson. Caiu. Pediu falta. Segue o lance. Everton ganha para o Flamengo. Guerreiro. Everton. Jorge disparou. Flamengo prendeu. Márcio Araújo. Bom giro. William Arão. Olha o Flamengo. Erro na saída de jogo. Vem aí cartão. Cartão amarelo para o Everton. Vermelho para o Wallace. Segundo amarelo para o Wallace. Veja o que aconteceu na saída de jogo do Flamengo. O Everton segura o Gerson. Amarelo para o Everton. Ok. E o vermelho. Um outro segundo amarelo para o Wallace. Essa é a dúvida. Exatamente. Essa é a questão. Jogadores do Fluminense saem apontando. Flamengo agora tem um a menos. Flamengo tem agora dois jogadores expulsos. O Fluminense tem um expulso. Aí o Wallace domina. Veio o lance. O juiz já está levantando o amarelo. Ele dá um bico para longe. Lança para cartão amarelo. Foi ingênuo. Foi infantil o Wallace prejudica o Flamengo. E é capitão. Jogador inteligente. Agora dessa vez vacilou feio. Oswaldo. Bom toque de bola. Gerson. Cruzamento para o Fred. É escanteio para o Fluminense. Tirou mais uma. César Martins. Cruzamento do Gerson para o Fred. César Martins tirando. É escanteio. Oswaldo. Tem cruzamento. Na segunda trave. Tirou. William Arão. Todo o Flamengo recuado. Tem emoção até o fim. Douglas. Mais um levantamento. Para dentro. Vai terminar. Acabou. Acabou com a vitória do Flamengo. Vibra muito. Muricy. O Flamengo vence o Clássico. Vence o Fluminense. Um Fluminense. Dois Flamengo. Dois Flamengo. Dois Flamengo. Vamos lá.